E essa é uma das lojas que eu tenho certeza você mulher adora. Por quê? Você é cheirosa, linda, perfumada, maquiada e isso é só um pouco do que Lulufri traz pra você todas as semanas. Vamos começar falando de promoção do ano passado que continua aqui ó Body Splash Cremes da Victoria's Secret, essa marca famosíssima aí no mundo inteiro por R$ 39,00 quaisquer fragrâncias. Você pode escolher aí tem Coconute, tem Vanilla, enfim, tem variedades pra você R$ 39,00. Acabou de chegar na loja que tá chegando toda semana coisas novas mas chegou aqui muitas bijuterias, eu tenho anéis maravilhosos agora você pergunta o preço pra mim, quanto? A partir de R$ 10,00. A partir de R$ 10,00 gente, pra você aí usar no dia a dia vai numa festa à noite, precisa de uma combinação bacana Lulufri tem aí várias bijuterias pra você. Vamos falar agora das marcas que elas trabalham aqui elas trabalham na parte de perfumes Hugo Boss, Paco Rabanne, Carolina Herrera tem Dulce & Gabbana, Calvin Klein, Cacharel, Lancome e aí muitas outras marcas, tá? Linha de maquiagem, você mulher que também precisa, né? De uma boa linha pra se maquiar tem a MAC, que é a preferência das mulheres tem NYX, tem Milani, Maybelline e outras opções também Vamos mostrar agora que chegou as meninas separaram aqui hidratante, esfoliante e sabonete, tá? que são com fragrâncias diferentes de morango, menta, laranja e vanila assim só de estar perto a gente sente assim, o cheiro é uma delícia e você tem que conhecer, tem que experimentar gente, a loja é completa, tudo que você imaginar aí pra mulher, pra você ficar mais linda você pode dar a ligar aqui pras meninas as filhas da Dona Cláudia um beijo pra Dona Cláudia que assiste o Shop Tour a Nayara e a Luana então é isso aí, não perde tempo não o endereço pra você é aqui na cabo João Teruel Fregani, número 14 no telefone Luana 4969 8544 4969 8544 não perde tempo, quer ficar mais linda do que nunca então vem pra Lulufri